E aí pessoal, sou Bruno Pascual e sejam bem-vindos à minha toca! No vídeo de hoje vamos falar desse novo acessório que a Sony anunciou na semana passada, que é o Project Key, ou Projeto Q, que trata-se de um acessório que ele é basicamente um tablet aí, com uns grips pra você segurar, é basicamente um controle de Playstation 5 com uma tela no meio. Vamos dar uma olhada nesse trailer e aí a gente vai comentar a respeito. Então vou colocar ele aqui pra rodar. Como a gente pode ver, ele fala que é um acessório que é dedicado pra streamar os jogos. Basicamente é o controle do Playstation 5 mesmo, ou DualSense, com uma tela grande no meio, que eu acredito que inclusive deva ser touch. Caso contrário, alguns jogos vão ficar sem essa funcionalidade que o controle tinha. Eles anunciaram também esses fones de ouvido, que devem ser pra você ter uma imersão melhor quando você estiver jogando. E devem também ser bem caros, mas nada mais são que aqueles fones Bluetooth que você coloca naquelas caixinhas, que servem como uma bateria extra pra estar sempre carregando aquele fone. E basicamente é isso, ele só tem a função de streamar o que roda dentro do seu Playstation 5. Ele não vai rodar nada próprio dele. Eu vou colocar agora e deixar passando aqui, com um áudio bem baixinho, só pra eu ir comentando com vocês. Então eu acredito que ele vai ter os gatilhos adaptativos. Isso ele não fala aqui no trailer, mas muito provavelmente vão colocar. Embora isso vai encarecer ainda mais. Ele vai ter uma tela que eu imagino que seja LCD. Talvez coloquem uma aí de OLED, que daria ainda mais qualidade, porém o preço seria ainda mais alto. Aqui eles vão ficar falando mais do fone, o que é mais interessante da gente falar é desse cara aqui. Só que ele só vai servir como streamer. Ele é um terminal burro que vai estar emulando, emulando não, vai estar streamando aí via Wi-Fi o que está rolando no seu console. Então o seu console vai precisar estar ligado, seja na sua casa, seja onde você deixar ele ligado. E esse acessório também. E ambos precisam de conexão com a internet. Tudo vai estar sendo processado aqui pra rodar aqui. Pra você jogar seu God of War, pra você jogar seu Horizon, todos os jogos aí que você quiser. Mas Bruno, será que vai compensar? Muito provavelmente isso vai vir por um preço perto de um Nintendo Switch, por exemplo. Ou talvez de um Steam Deck. Vai ser uma coisa que eu acho que vai passar de mil reais. Porque só o controle é na faixa... Você ainda consegue encontrar o controle normal do Playstation 5 na faixa dos 350, 360 reais. Eu não acho que isso vai chegar por menos de 700, 800 reais. E por esse preço você consegue comprar, por exemplo, um Switch Lite usado. Em promoção você vai conseguir comprar um Switch Lite aí na faixa dos mil reais. Eu acho que vai ser caro. Ai Bruno, mas você está falando do Switch, a gente está falando do Playstation. Você está falando desse acessório. Esse acessório, ele não faz nada fora streamar. Sabe onde a gente já tem isso? A gente tem isso nos nossos smartphones. Você tem como colocar aqueles controles que você encaixa aqui via Bluetooth. E você consegue jogar os jogos do seu Playstation do mesmo jeito. E sabe quem mais já faz isso há mais tempo? Esse cara aqui ó. Vou até mudar a câmera pra vocês poderem ver. A tela está meio suja, tá? Mas é o meu PS Vita. Ele está com essa case aqui. Mas o PS Vita já fazia isso. Você conseguia streamar os jogos que estavam rodando lá no seu Playstation 4. Ou os jogos que estavam rodando no seu Playstation 5. Acho que até jogos de Playstation 3 ele conseguia streamar também. Então isso não é novidade. Só que o PS Vita tem o adicional de simplesmente ter a própria biblioteca. Rodar jogos de PSP. Então ele era muito melhor. E provavelmente esse jogo aqui. Esse jogo não. Esse acessório que só streama. Vai fazer a mesma coisa. Só que eu vou falar por experiência própria. Se você tiver oscilação na sua rede Wi-Fi. Se você morar em prédios. Principalmente prédios aí. Onde tem muita gente com conexão Wi-Fi perto. Que vai dar interferência. O sinal ficou horrível. E você vai ter muito lag. Muito delay. Entre o que vai estar rolando aqui de stream no seu console portátil. No caso desse projeto Q aí. E em relação ao seu console. Então vamos supor que você estiver na rua. Você vai precisar de uma Wi-Fi boa. De algum estabelecimento. Que geralmente não vai ter. Ou você vai precisar estar roteando aí do seu celular. Com a sua 5G. Ou com a sua 4G. Então é um limitante aí. Que é chato. Porque se ele não tiver acesso à internet. Você não roda nada. Diferente desse cara. Diferente do seu smartphone. Ou diferente de outros consoles chineses. Que podem fazer a mesma coisa. Porque rodam Android. Então eu acho que dificilmente. Isso daqui vai ser uma boa sacada da Sony. Eles tentaram fazer alguma coisa. Que talvez lembrasse o Switch. Mas como ele não vai processar os jogos ali dentro. Ele vai lembrar mais o Gamepad do Wii U. Que eu só não vou pegar. Eu tenho o Gamepad aqui também. Porque o Gamepad está guardado lá no meu armário. Dentro das caixas. Tudo bonitinho. Só que o Gamepad. Ele tinha outras funções. Que era um dos motivos que encarecia muito. E ele tinha uma interação maior com os jogos. Tinha jogos que fazia sentido você ter o Gamepad. Embora ele também tenha sido um dos responsáveis. Pelo fracasso aí do Wii U. Então a Sony apontou numa das coisas que mais trouxe falha para a Nintendo. Numa das coisas que a Nintendo meio que tenta pagar. Embora, minha opinião Bruno. O Wii U foi um console maravilhoso. E que foi muito mal compreendido. E que tinha preços elevados para a época. O Wii U é bom sim. Temos até vídeo falando sobre ele aqui. Mas a Sony apostou nisso. E de verdade ainda mais. Porque por exemplo. O Wii U como que ele funcionava. Essa compatibilidade do Gamepad com o seu console. Ele usava se não me engano. Era infravermelho. Ele usava um outro sinal. Um outro esquema de frequência. Então não tinha problema que você tivesse interferência na sua Wi-Fi. E ia funcionar bem. A uma curta distância. Mas funcionaria bem. Então eu que vou falar por minha experiência. Eu moro aqui num apartamento. Onde tem diversos sinais aí de Wi-Fi. Que acabam interferindo. Então por exemplo. Usar o Wi-Fi aqui em casa. É uma coisa bem difícil. Seja para games portáviles. Seja para os meus consoles de mesa. Que tem umas placas Wi-Fi. Como por exemplo o PlayStation 5. Tem muita falha. Às vezes para você assistir uma Netflix. Fica bem ruim. Aí eu prefiro cabear. Então se você mora numa situação dessa. Se você tem um problema com a sua Wi-Fi. Já esquece. Isso não vai funcionar para você. O Gamepad pelo menos para isso. Você não teria esse tipo de problema. Por causa do tipo de sinal que ele usava. E pelo fato dele não ter jogos próprios. Ser tudo streamado. Numa situação dessa. Ou se você estiver na rua. Sem conexão. Já era cara. Vira um peso de papel. Eu acho que esse acessório vai ser mais focado para o público. Mais entusiasta. Mais fã mesmo da marca. Como por exemplo. Eu sempre dou esse exemplo. A Pokéball Plus. Que eu tenho. Já trouxe vídeo aqui no canal também. Que é uma coisa essencial. Não. Não é. Você não precisa gastar rios de dinheiro comprando esses acessórios. Mas se você é fã. É legal você ter. Você vai querer usar. Ainda assim eu vejo mais vantagem numa Pokéball Plus em relação a isso por exemplo. Que a Pokéball Plus pelo menos ela lincava com os jogos do Pokémon GO. Trazia algumas coisinhas a mais. E esse carinha aparentemente vai ser só isso cara. Só uma tela para streamar. E pelo tamanho que ele tem. Que muito provavelmente vai ser maior do que o... Maior e mais espesso do que é o Nintendo Switch. Ele vai ser meio desconfortável. Eu desconfio que não vai ser uma coisa que você vai conseguir jogar por várias horas aí. Sem você ficar apoiado no seu colo. O que já não é tão confortável. Você gosta de ter um console portátil. Para você ficar com os braços levantados aqui na altura do seu rosto. Você ficar jogando com uma coisa no seu colo. Compensa você ligar logo na televisão. E você jogar com o controle normal. E por esse tamanho de tela. Eu imagino também que a bateria não vai durar muita coisa. Mas é isso aí pessoal. Esse foi um vídeo bem curtinho aqui. Só dando meu parecer em relação ao Projeto Q. Ou Project Key. Mas eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse acessório. A gente já comentou em live. Na live do Super Mario 3D World. Que está rodando todo domingo aqui no canal. Então inclusive eu te convido a vir assistir essa live aqui com a gente. E participar. Mas deem aí opinião. O que vocês acharam desse Project Key. Se vocês acham que vai ser viável. Se vocês acham que isso daqui vai flopar. Coloquem aí nos comentários a opinião de vocês. É isso aí. Eu sou Bruno Pascoal. Um forte abraço a todos vocês. E falou. Tchau. 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 Tchau.